Nesta videoaula nós vamos tratar de um assunto muito importante dentro do Grails, que é a camada de serviço. Estou aqui com a documentação do Grails Aperta e aqui diz uma frase muito importante. O Grails define a noção de camada de serviço. O que está aqui resumidamente escrito é que o Grails não acha legal você colocar a lógica da sua aplicação dentro dos controllers. Para isso nós temos a camada de serviços, porque os controllers não nos deixam reutilizar o código com facilidade. Então nós vamos aprender nesta videoaula como usar essa camada de serviço e o que porcaria é essa que está dizendo de embedar a lógica da aplicação dentro dos controllers. Por que não devemos fazer isso e o que é isso que está falando? Então nós temos um exemplo aqui, que é este formulário. Um formulário simples aqui simulando para nós um pedido dentro do nosso restaurante Tô Com Fome. Antes de nós prosseguirmos com este exemplo, eu quero dizer que este código que eu vou mostrar aqui na aula ele já está disponível lá no GitHub, tem lá github.com.br Você pode acessar aqui o restaurante Tô Com Fome e você vai conseguir acessar os arquivos que foram inseridos no nosso projeto a partir desta videoaula. Você pode também clonar o projeto e colocar o projeto aí na sua máquina. Eu vou, nesta videoaula para ser um pouco mais breve, eu vou já deixar o código pronto e explicar linha a linha o que devemos fazer para que nós possamos utilizar a camada de serviço, ok? O exemplo é o seguinte, é assim, é um formulário de pedido dentro do nosso restaurante Tô Com Fome. E então eu vou colocar aqui o usuário cliente Jão. O Jão, ele tem um e-mail, não sei por que porcaria que eu defini isso lá no começo do projeto, mas o Jão, o fato é que ele tem um e-mail, que isso, cara, você sempre tem um picolinho, não. Aí eu quero dizer que o Jão, ele quer comprar uma coca, oito Guaraná Antártico, oito Bahína, oito Pepsi, isso aí vai. E quando eu clico aqui embaixo, salvar, seu pedido foi registrado com sucesso. Porque se você não colocar a mensagem com sucesso, o usuário acha que o pedido não foi registrado. Então isso é importante. O que nós temos aqui então? Nós temos um formulário, que esse formulário, ele tem muito mais coisas envolvidas. Por exemplo, o cliente, se ele ainda não estiver cadastrado, eu quero que ele seja cadastrado automaticamente. Eu não quero que ele faça uma etapa de cadastro, não. Se o cliente não estiver cadastrado, então ele vai ser cadastrado a partir desses dados aqui. Muito lindo isso. Outra coisa importante, nós temos aqui os produtos. Só que quando os produtos são vendidos, nós temos no restaurante, estou com fome, uma classe de estoque. Em que nós guardamos as quantidades dos produtos. Então eu quero descontar isso do estoque. Imagina quanta coisa então? O cliente, eu salvo o cliente, se o cliente não estiver salvo. Eu salvo o pedido, coloco os produtos do pedido dentro do pedido e eu ainda desconto do estoque. Tudo isso deveria ser feito para nós, como eu estou aqui na view, quando eu clico no salvar, tudo isso deveria ser feito pelo controller. Então quando eu clicar aqui em salvar, o controller vai ser chamado. Vamos para o código agora. Para o nosso código, nós temos assim. Primeira coisa que você vai fazer no seu projeto é executar o comando create controller restaurante, estou com fome, venda. Eu coloquei o nome de venda, esse código você pode pegar lá no repositório do GitHub. Então nós temos aqui o restaurante, estou com fome, e ele vai criar um venda controller após você executar esse comando. Se você der ok aí, ele vai criar. Eu já tenho esse controller criado aqui. Temos aqui controllers e venda controller. Ele tem um código, que eu já vou explicar também, esse código já está com o tal do service. Mas antes, para que você possa ter um service, você precisa criá-lo também. Então depois de você executar o create controller, você vai lá e dá um create service. E aí você vai colocar restaurante ponto ponto, restaurante, estou com fome, ponto venda. Pode ter esse nome, você pode chamar de Jão, você pode colocar o seu nome, o nome se quiser. Eu estou colocando venda porque ele vai criar uma classe chamada venda service. Assim como o controller acrescenta o controller no final, para serviço ele vai acrescentar service. Desse jeito, nós estamos criando essa tal camada de serviço. Quando eu crio uma nova classe que vai fazer alguma função no meu software, então essa classe está fazendo parte de uma nova camada que nós estamos colocando no nosso software. Beleza. Eu também já tenho aqui a classe de serviço. Quando você criar no seu projeto, ele vai ter aqui uma nova pastinha, services. Restaurante, estou com fome. E vai ter aqui um venda service que eu já vou explicar também. E onde está a nossa view? Muito bom. Então nós temos aqui, quando você criou o venda controller, o Grails, ele lá dentro da pasta views, ele criou uma pasta venda. E dentro da pasta venda, eu coloquei um arquivinho chamado index.gsp, que é a página que eu mostrei agora há pouco. Esta página aqui. Então esta página é a index.j, aliás, .gsp. Então nós temos aqui, faça seu pedido, que é o que está escrito aqui na barra de título, faça seu pedido. Depois nós temos aqui um código javascript, que já vou explicar logo daqui a pouco, para nós entendermos quando vem a resposta do controller. E nós temos aqui um formulário remoto. Nós temos aqui um formulário que envia os dados por Ajax. Nós já vimos Ajax numa das aulas, se você quiser, pode retomar aí no canal. Então, nós temos aqui um formulário que vai chamar uma ação do controller. Esse formulário, ele encontra a forma remote. Ele chama via Ajax. Ele vai chamar o controller venda, que é aquele controller que eu criei ali. E dentro do controller venda, ele vai chamar a ação salvar. O que ele vai passar para essa ação salvar? Ele vai passar os dados que estão aqui no formulário. E o que temos no formulário? Nós temos uma caixa de texto nome, que é esta caixa aqui, nome. Nós temos uma caixa de texto e-mail, que é esta caixa aqui, e-mail. E nós temos uma lista de produtos. Observe que nós temos aqui vários produtos. Todos esses são produtos cadastrados no nosso banco de dados. Então, esses produtos, para cada um deles, eu vou colocar uma caixa para que possa ser inserida a quantidade que eu quero daquele produto no meu pedido. Então, para isso, nós vamos aqui usar o g-it. Já usamos também em um outro momento, em uma outra aula. O que o g-it faz? Ele passa por cada item dentro de uma lista. Então, para cada item em uma lista chamada produtos. Essa lista é uma lista que vem do controller, já vou mostrar. Para cada item dessa lista, nós vamos mostrar uma caixa de texto, que na verdade é uma caixa de número, chamada quantidade. E começa com o valor zero, como está aqui. E vamos colocar aqui um raiva com o ID, com o código do produto. Por que isso aqui é importante? Tem uma lógica envolvida aqui. Quando o formulário for enviado, nós vamos ter a quantidade de cada produto e também um código de cada produto, para nós sabermos qual produto foi pedido pelo usuário. Aqui do lado, nós temos a exibição apenas desse texto aqui, que mostra o preço do produto e o nome ao lado. Então, nós temos o preço do produto, que é recifrão. Para formatar o preço do produto, para formatar nós usamos string.format. Esse .2f é para conseguir fazer isso aqui, deixar com duas casas decimais. E, do lado, nós temos o nome do produto. Então, nós temos aqui cifrão, abre chave, coloca a variável que eu quero exibir na página, fecha a chave. Isso aqui é do GSP, né? Coisa linda. Lembrando, então, nós temos aqui uma lista de produtos com a quantidade que vai ser pedida de cada um. E o Heiden. O Heiden, por que ele não aparece? Porque ele é oculto, ele é Heiden. Então, ele está oculto aqui para nós, apenas para guardar o código desse produto, desse produto, desse produto, desse produto. E assim vai. Beleza? E, por fim, temos aqui um botão de Submit, que quando clicado, ele vai enviar o formulário. Então, nós temos aqui o salvar, que vai enviar o formulário. Enviar para onde? Enviar para o controller. Controller venda, ação, salvar. Quando o controller responder, quando ele der uma resposta, essa resposta vai ser passada para a função JavaScript que está lá em cima. Então, a resposta que vier do servidor, aqui estou chamando de data, data, dados. Então, essa variável vai ser passada para a função JavaScript que está aqui. Se essa variável, ela que vai ter lá dentro dela um nomezinho chamado resposta, uma chave chamada resposta, está lá no controller, vou mostrar. Se o valor dessa resposta for ok, quer dizer que salvou. Se salvou, nós vamos limpar, vamos colocar zero novamente em todos os itens de número, aqui todas as caixas de número. Zero, zero para todo mundo. E vamos colocar vazio em todas as caixas de texto. Quais são as caixas de texto? Nome e e-mail. Isso aqui é só para limpar o formulário. E aí vem a mensagem. Seu pedido foi registrado com sucesso. Se a resposta que vier do servidor não for ok, então vai ser erro, algum erro. Então, nós vamos dar a mensagem. Vixe, deu um pobreminha. E vamos mostrar qual é a mensagem dessa resposta. Então, o que o nosso avio faz? Nosso avio vai até o controller. E lá no controller, nós temos que fazer tudo aquilo. Cadastrar o cliente, criar o pedido, colocar os produtos no pedido, descontar do estoque do produto. E aí nós vamos dar a mensagem. Seu pedido foi registrado com sucesso. Para isso acontecer, vamos ao controller. Primeira coisa é o seguinte. Para a página index ser carregada, nós temos uma ação index no nosso controller. O que essa ação index tem? Ela tem uma lista de produtos, que são todos os produtos do banco de dados. Está aqui produto.list. Isso aqui traz todos os produtos do banco de dados. E nós estamos mandando renderizar lá na view index, uma lista, passando uma lista de produtos. E qual é essa lista de produtos? É essa lista aqui de cima. Então, nós estamos passando para a view todos os produtos cadastrados do banco de dados. Por que isso? Porque nós queremos exibir todos os produtos aqui. Importante isso, porque essa lista, quando vem do controller, ela vai cair aqui. A lista produtos. Esse nome é este nome que está aqui. Produtos. Que é o nome que está sendo passado para a view. Então, a view recebe os produtos e desenha aqui esses produtos. Só criando a caixa e o texto ao lado. Beleza. Segundo passo é, quando o formulário é enviado, nós chamamos a ação salvar do controller. Muito importante. E o que tem nessa ação salvar? Bem, primeira coisa é receber todos os dados do formulário. E o que nós estamos recebendo aqui? A nossa página index, ela tem um input chamado quantidade. Esse input quantidade, ele vai trazer todas as quantidades de todos os produtos. Então, se eu colocar aqui 1 e 1, ele vai trazer 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 para todos os outros. Por quê? Porque essa caixa chama quantidade, essa caixa chama quantidade, todas chamam quantidade. Quando eu coloco o mesmo nome para todos os elementos de formulário, ele vai enviar todos os dados que estão lá no formulário. Por que eu quero isso? Porque eu quero saber para cada produto qual é a quantidade que foi pedida dele. Beleza, esse é o primeiro ponto. E também estamos passando um Header, produto, que tem o código de cada produto. Então nós vamos ter duas listas. Nós vamos ter uma lista de quantidades e uma lista com os códigos dos produtos que aqui estão ocultos. Beleza, então nós estamos recebendo aqui, recebe os IDs dos produtos. Temos aqui uma variável chamada produto e temos uma variável chamada quantidade que recebe as quantidades pedidas lá pelo usuário. Nós criamos aqui também um código que é um mapa, que é uma mensagem. Por que tem essa mensagem aqui? Para passar a mensagem de volta. Lembrando, a view chama o controller, o controller faz o que tem que fazer e devolve para a view a resposta. A resposta vai chegar aqui, vai ser passada para a função JavaScript pedido salvo. E quando chegar aqui, ou é ok ou é diferente de ok. Então, está aqui, nós vamos tentar salvar. Veja, eu vou explicar aqui esse trycat. Tem um código aqui que salva, macabro, parece no primeiro momento. E se salvar, ele vai colocar na mensagem a resposta ok. Se for enviada a resposta ok, então ele limpa o formulário da mensagem, seu pedido foi registrado com sucesso. Se não, quer dizer que deu alguma exceção aqui. O que o trycat faz? O trycat ali, try, tenta. Ele tenta executar esse conjunto de código. Se não conseguir, se der alguma exceção, então ele pega essa exceção e nos dá o motivo da exceção. E essa exceção, ela sempre vai ter para nós uma mensagem. E essa mensagem é o que nós vamos passar lá para a nossa view. E quando a view receber a mensagem, ela vai mostrar aqui, data.resposta. Então, nós temos exceção message, passando para a view como resposta. Essa resposta vai ser pega aqui. Beleza. Só que o grande lance para nós é o tal do service. Eu não tenho que fazer aquele monte de coisa? Cadastro cliente, vinculo os produtos no pedido e depois desconto do estoque? Tudo isso está nessa linha aqui. Você fala, oi, como assim está nessa linha? Que mirosa que é essa? Bem, quando nós usamos service, nós podemos encapsular, nós podemos separar a lógica do controller. O que o controller tem que fazer? O controller tem que receber os dados da view, fazer alguma coisa e devolver a mensagem. É isso que o controller tem que fazer. Então, quando nós usamos service junto com o controller, nós podemos colocar a lógica do nosso negócio. Qual é a lógica, como diz a documentação do Grace? A lógica é cadastrar cliente, vincular o pedido com os produtos e depois descontar do estoque. Tudo isso está sendo feito aqui, quando nós chamamos o service. Lembra o nome do nosso service? Venda service. Como que eu coloco o service no controller? Sempre assim, nós vamos fazer aqui o que é chamado de injeção de dependência. Para você usar um service dentro do controller, você escreve defvendaservice, o nome dele. Começando com letra minúscula. Beleza? Se você chamar JãoService, você vai colocar aqui JãoService, começando com letra minúscula. A partir disso, esse service já é reconhecido, ele já é injetado no controller. Então, você consegue chamar os métodos desse service. E lá no service tem um método só, que é o salvar. O que eu passo para o salvar? Eu passo o nome do cliente, que veio do formulário, o e-mail do cliente, que veio do formulário. Eu passo a lista de códigos de produto e a lista de quantidades de produto. Com isso, o meu service pode trabalhar, porque ele sabe quais produtos foram pedidos, quais as quantidades de cada produto. Lembrando que nós temos que ignorar os produtos com quantidade zero. Beleza? Então, nós temos aqui o nosso código muito mais simples. Toda a lógica complexa de salvar esse pedido, essa venda, está lá no service. E para lá que nós vamos agora. Vou clicar aqui no salvar. O salvar, ele recebe, então, o nome do cliente, ele recebe o e-mail do cliente, os códigos dos produtos e as quantidades dos produtos. Primeira coisa que nós vamos fazer, então, é de saber se esse cliente já existe. Como que eu sei se ele já existe? Pelo e-mail. Então, eu estou aqui fazendo uma busca. Cliente, procure pelo e-mail. Um cliente, find, não é find all, é só find. Procure pelo e-mail e está aqui o e-mail. Se o cliente for NULL, quer dizer que ele não existe, ele não foi encontrado no banco de dados. Se o cliente é igual a NULL, então, eu vou criar um novo cliente. Vou preencher o nome dele com o nome que veio lá do controller. O e-mail com o e-mail que veio do controller. A senha aqui, só para facilitar, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente pode gerar, mandar para o e-mail do cliente e tudo mais. E aí, nós vamos salvar. Sempre para salvar, a gente chama o validente para validar as constraintes. Se não tiver erros no objeto cliente, quer dizer que todas as constraintes estão válidas, então eu vou salvar no banco. Save flush through. Se houver algum erro nos dados do cliente, por exemplo, a senha é inválida, o e-mail é inválido, o nome é inválido, qualquer coisa assim, então vai acontecer aqui o else. E no else, eu só dei um print aqui para mostrar os erros, e eu disparei uma exceção. Não foi possível salvar o cliente. Então, se eu tentar salvar um cliente com um dado, um e-mail, por exemplo, que não existe, Então, essa exceção, neste momento, o código, ele para aqui, o salvar do service vai ser interrompido aqui, porque eu forcei uma exceção, e eu estou mandando essa exceção. O que vai acontecer nesse momento? O controller, ele tem um try catch. Então, ele chamou o service, e o service mandou para erro, está errado o cliente, toma aí uma exceção. Então, quando o controller recebe essa exceção, ele cai no catch, para pegar a exceção. E quando ele pega a exceção, ele vai mostrar a mensagem que o service mandou. E qual a mensagem? Não foi possível salvar o cliente. Essa mensagem vem para o controller, e depois ela vai lá para a view. E a view vai mostrar lá no alert que não foi possível salvar o cliente. Observe que uma coisa chama outra, e a outra coisa chama uma. Então, nós temos aqui a continuação do nosso service. Se o cliente for zoado, vai aparecer isso aqui. Mas, se passou, então, eu vou criar um novo pedido, vou falar que o meu pedido tem como cliente, o cliente, o objeto cliente, ou que já existe no banco, ou o novo que eu criei, um dos dois, que vai acontecer. E eu falo que a data, a hora do pedido é hoje, é este momento em que ele está sendo criado. E aqui nós vamos fazer assim, como nós temos todas as quantidades que vieram do formulário, nós vamos passar quantidade por quantidade, e vamos verificar se ela é maior que zero. Por que tem um two integer aqui? Porque com tudo que vem do formulário, vem como string. Então, nós temos que converter para inteiro, para nós compararmos. Se a quantidade for maior que zero, quer dizer que aquele produto foi pedido. Então, eu vou pegar o código do produto, o ID do produto, lá na minha lista de produtos. Então, nós temos duas listas. Uma lista com os códigos dos produtos, e uma lista com as quantidades. Nós vamos pegar o ID do produto, lá na lista. Peguei o ID do produto, eu vou buscar esse produto no banco de dados. Eu sei que ele existe, porque ele estava lá no formulário. Então, eu busco no banco de dados, get, para buscar o produto pelo ID. Uma vez que eu encontrei o produto, eu posso colocar um produto no pedido. E como é que se faz isso no nosso restaurante Tô Com Fome? Nós temos aqui as nossas classes. Nós temos aqui as nossas classes. Então, vamos pegar aqui classe de domínio, restaurante Tô Com Fome. Vou pegar aqui a classe pedido. Na classe pedido, nós temos itens, que são os itens pedidos. Então, nós precisamos criar um objeto da classe item pedido. Então, aqui no VendaController, ou perdão, no VendaService, nós vamos criar um novo item. Vamos falar que esse item tem como produto, esse produto que foi selecionado pelo usuário, que ele colocou uma quantidade maior que zero. Para cada produto, ele vai fazer isso, criar um novo item. Qual a quantidade? A quantidade que o cara digitou. Que é ele, vem lá, está passando quantidade por quantidade aqui. Ele pega a quantidade. Quantidade to integer. Se o cara digitou zero, não vai entrar aqui. Só vai entrar quem for maior que zero. E também vou pegar o valor da venda do produto. Qual que é o valor da venda? É o produto, que eu peguei no banco de dados, e o preço atual dele. Esse é o valor de venda neste momento. Como que eu adiciono um item ao pedido? Pedido, add to itens. Por que que é add to itens? Porque no nosso pedido tem uma lista chamada itens. Beleza. Passei o item, então ele vai fazer isso para cada produto. Coisa linda, ele adicionou os itens no pedido. Porém, ele precisa calcular ainda o valor total do pedido. Como é que faz isso? Aqui estamos usando uma coisa só para a gente aprender a conhecer. O valor total vai ser... Eu pego o pedido, pego os itens e mando somar item por item, pegando o valor de venda vezes a quantidade. Esse it é uma palavra reservada do Groove, que se refere a cada item da lista. Então, eu tenho itens, o meu item, cada item, pego o valor da venda, pego a quantidade e ele vai gerar o valor total. Beleza. O pedido está quase pronto. Só falta uma coisa. Falta salvar esse pedido. Então, o que nós vamos fazer? TryCatch. Por que TryCatch? Porque aqui pode dar muita zica. Pode não conseguir salvar, não cascatear, não fazer um monte de coisa. Então, eu vou mandar validar o pedido. Todos os dados estão válidos? Preencheu corretamente as constraintes? Beleza. Se não tiver erros do pedido, nós vamos salvar o pedido no banco de dados. Salvou o pedido, só falta uma coisa. Descontar o estoque de cada produto. Então, nós vamos passar pelos itens do pedido. Para cada item, nós vamos pegar o produto, vamos pegar o estoque, descontar a quantidade de estoque. Então, eu vou fazer assim, ó. Produto. Pega o estoque dele. Pega a quantidade. Tira a quantidade vendida, a quantidade do item. Então, nós estamos fazendo assim na tela. Coca-Cola tinha 10 no estoque. Se eu colocar 1, a Coca-Cola agora precisa ter 9. Essa é a quantidade do item, não é a quantidade do produto. A quantidade do produto está lá no estoque dela. Então, essa é a quantidade do item. Por isso que está fazendo aqui, ó. Produto, estoque, ponto, quantidade, menos igual. Vai decrementar a quantidade do item, que é esse 1 aqui. Então, tinha 10, vai passar a valer 9. E salva o estoque do produto. Quando salva, o estoque vai ser descontado. Se alguma dessas coisas der zika, por exemplo, não foi possível salvar o pedido. Ele vai disparar uma exception. Preencha todos os campos, por exemplo. Se der alguma zika na hora de salvar, ele vai simplesmente falar. Erro ao salvar o pedido. E vai mandar a mensagem. Se uma dessas exceções for disparada, quem que vai receber? O controller. E o controller recebendo, ele vai pegar essa exceção e vai devolver lá para a Vue. Mas, se chegar ao fim e tudo der certo, então ele vai passar pelo VendaServe e salvar. Vai chegar aqui no resposta OK. E aí ele vai devolver. Seu pedido foi registrado com sucesso. Porque é a mensagem que está lá na Vue, na nossa função pedido salvo. Grande o trabalho com o Service, não? Com o Service, não. Na verdade, o trabalho grande aqui é a complexidade do exemplo. Eu quis mostrar aqui um exemplo que você possa falar. Pô, legal. Eu estou vendo o Service funcionando com o negócio. Muito bom. Encapsulamos todo esse comportamento dentro do Service. Quando o Graves fala colocar a lógica dentro do Service, é isso aqui. É pegar tudo isso que é uma lógica do nosso negócio. E a gente coloca dentro do Service. A gente poderia criar outros Services? Certamente, poderíamos. Porém, aqui eu fiz tudo num Service só. É o nosso primeiro contato com o Service. Creio que isso aí vai te ajudar a entender, a trabalhar entre Controller e Service. Se tiver alguma dúvida, manda nos comentários que nós vamos ajudando aí. Boa sorte. Bom trabalho.